Sabe quando você vê o modelo de um veículo que você já conhece, mas percebe que tem algo a mais? Isso é personalização e é isso que a Casa das Capotas faz há 40 anos. Venda e instalação de acessórios com qualidade pra você. Aqui nessa Amarok você confere capota marítima sem furação, protetor de caçamba, estribo de alumínio e protetor frontal K3. Agora ela é uma Amarok personalizada. Venha e personalize você também. Endereço Marechal Floriano Peixoto, 1659, esquina com Engenheiro Rebouças, telefone é o 333-7490, Casa das Capotas. Venha.